E aí pessoal, eu sou a Suena Lima, eu sou Larissa Freitas, preparando mais uma agenda cultural especial para vocês. Confere aí! E nesta sexta-feira, para iniciar o nosso final de semana, vai acontecer a Orquestra Sinfônica, o FPB, lá na sala Radegum dos Veitós, a partir das 9 horas da noite. A Miragem recebe o tributo a Belchior com a banda Corações Selvagens, a partir das 9 horas da noite. E no Espaço Mundo vai acontecer a fuga de Saturno, também a partir das 9 horas. E a Vila do Porto comemora 6 anos, com muita descoltecagem, a partir das 11 horas. E nesse sábado, a peça Helena se apresenta lá no coletivo de teatro Alfinim, a partir das 5 horas da noite. A General História comemora o Halloween, a partir das 8 horas da noite. No Atal Music Barra vai rolar o show da Banda de Gol, que é a partir das 10 horas da noite. E na Pink Elephant, acontece o Sábado da Mulherada, a partir das 10 horas da noite. E para encerrar o final de semana, nesse domingo de eleição, o bairro do Sandecas vai acontecer lá na Usina Cultural Energiza, a partir das 5 horas da tarde. E se você ainda não estiver satisfeito, Jane, Mary e Drica Costa se apresentam no Domando, a partir das 8 horas. É isso aí pessoal, essa foi mais umas dicas para vocês curtiram esse final de semana. Curta, comente, compartilhe, divulgue com os amigos e acompanhe isso e muito mais no polemicaparaiba.com.br Boa fim de semana!